De acordo com a Fundação São Francisco Xavier, nós tivemos reuniões aqui no ano passado com o presidente da Fundação Salvador, e foi noticiado ontem que já foi realmente destinado a verba de mais de 6 milhões de reais, e Patinha vai contar com o PET-SCAN. O PET-SCAN é esse aparelho que é muito útil para aqueles que buscam tratamento de diagnóstico de câncer. E nós temos que agradecer aqui, gente, de verdade, verdadeiramente, ao senador Alexandre Silveira. Juntamente com o senador Rodrigo Pacheco. E eu começo falando assim para mostrar o quanto é importante e é bom nós termos dentro do governo federal uma pessoa com força que tenha olhos voltados para essa cidade, para a região do Vale do Aço. Porque agora, com o PET-SCAN, aqui, e foi falado pelo presidente da Fundação, aqui nessa casa, junto com o presidente, com a mesa diretora, que aparelhos como esse só existem três no Estado. Belo Horizonte, Uberlândia, agora em Patinga. É importante demais dizer e desagradecer, porque é doloroso o tratamento. E aí, para descobrir, se não for de forma precoce, o tratamento ficou muito mais doloroso. E, às vezes, não dá tempo. Eu perdi meu pai com câncer, com três meses. Foi muito ruim. Então, todo mundo aqui sabe o que é esse sofrimento. Nós vamos ter condição agora de descobrir de forma precoce essa enfermidade no atendimento pelo SUS. E só foi possível pela intervenção e pela vontade política da destinação desse dinheiro do senador Alexandre Silveira, que conhece a nossa região, que já morou aqui, que trabalhou aqui na Serrela como delegado de polícia, e que hoje ocupa um lugar de destaque no Senado Federal. É senador da República. Então, muito obrigado, senador Alexandre Silveira. Muito obrigado, senador Rodrigo Pacheco. Muito obrigado ao Hospital Márcio Cunha, que vai também fazer a instalação disso aí, e vai dar atendimento aos nossos munícipes, não só da cidade de Patim, mas de toda a região. Então, é a coisa, sim, de comemorar, que nós vamos ter condição de utilizar um aparelho dessa natureza. Mas vai vir coisa boa aí. A gente não pode precipitar, não. Nós temos aí informações que essa mesma dupla, que essa mesma equipe, esses dois senadores, estão com os olhos voltados para destinar recursos para construir aqui o Hospital dos Olhos. São mais 8 milhões. Aqui a cidade recebeu investimentos de emenda do Senado Federal, através do senador Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco, de valores altíssimos. Então, tem que ser dito mesmo. A gente tem que fazer aqui a justiça. Muitos podem não entender a dimensão disso tudo. Qual que é a dimensão? Muitos aqui podem não entender qual que é a dimensão de que agora nós temos, sim, um senador do Vale do Aço. E nós temos que agradecer aqui, gente, de verdade, verdadeiramente, ao senador Alexandre Silveira. E aí E aí